De 18 a 25 de agosto, acontece o maior evento cultural urbandístico do interior do Maranhão, no terreiro de Bita do Barão. Eu quero convidar esta população, esse mundo de gente, pra assistir os nossos trabalhos, pra ver como é que se pisa no chão, com força, com força, muita força. E no encerramento, grandiosa festa dançante com a banda Estouradões do Forró e o cantor fenomenal Francis Jack. Venha participar, a nossa família espera pela sua. Estamos aqui pra convidar você pra participar do festejo do Mestre Bita do Barão, de 18 a 25 de agosto. Participe. Venha participar conosco. Não, não. Espero por você. Agradece o Pai de Santo e Comendador da República, Mestre Bita do Barão.